Prepara! Contato à frente! Cursos para a formação de vigilantes, escolta armada, transporte de valores e segurança pessoal privada. É aqui, Exaf, a escola de segurança, que traz pra você cursos para quem quer ingressar no mercado de trabalho que mais cresce no país. Bom dia, Anderson! Bom dia, tudo bem? Me fale um pouquinho da Exaf, a escola de segurança. A Exaf veio pra ficar, ela veio com o propósito de trazer cursos extremamente práticos, pra que você chegue ao próximo da realidade na formação que tanto exige, né, pra que você tenha um profissional bem capacitado no futuro. São cursos abertos toda semana pra áreas específicas da segurança, o aluno vem pra cá, entra, faz o curso e sai apto, pronto, qualificado pra ingressar no mercado de trabalho. Exatamente, o mercado tá exigindo muito desses profissionais e não tem nada melhor que a escola, né, trazer esse conteúdo dinâmico aí pra aumentar a capacidade desse profissional na área de segurança. São aulas teóricas e tem também a prática. Exatamente, as aulas, elas são desenvolvidas conforme uma grade específica, homologada pelo Departamento de Polícia Federal. Nessa grade temos aulas, por exemplo, práticas de armamento e tiro, defesa pessoal, educação física. Então, o profissional, ele sai daqui realmente capacitado para aumentar o trabalho. Exato Escola de Segurança, aqui no bairro Aventureiro, na rua? Guilherme Clay, 47. Telefone? Telefone é o 4799769-2249. Você quer ingressar no mercado de trabalho que mais cresce no Brasil? Vem pra Exato, Exato Escola de Segurança, porque aqui você vai receber o melhor curso e vai sair pronto, apto pra trabalhar na área. Vem pra cá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Segurança